É, no Facebook, mostrar um projeto que a gente tá concluindo aí, que é o Terra Infernal, pra vir um silêncio. E se cuide do Covid-19, senão ele vai, ó, tendência da guerra. Aí nós vamos tocar um som bacana pra vocês, nós somos a destroços. Senhores da guerra andarão sob destroços. Tchau. Senhores da guerra andarão sob destroços. Terra Infernal, terra Infernal, não adianta precisar. Seres humanos e suas habilidades praticam destruição e marcas, começarizando o ódio em a mão. Terra Infernal, terra Infernal. Senhores da guerra andarão sob destroços. Terra Infernal, terra Infernal, terra Infernal, não adianta precisar. Seres humanos e suas habilidades praticam destruição e marcas, começarizando o ódio em a mão. Terra Infernal, terra Infernal. 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 Muito obrigado por vocês ouvirem aí um show ao vivo da Destroce pelo Facebook, depois dessa doença que faz e se cuidem, usa máscara, apesar de todos já estão de máscara. Valeu, um abraço a todos e se cuidem e uma boa noite.